Olá meninas e meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar ensinando a vocês a como está iniciando no tear de pregos. E para começar, se você tiver um tear desse de regulagem, regule o tamanho conforme o que vocês querem o tamanho do ponto. Se querem o tamanho do ponto mais apertado, deixem ele no último aqui, tá vendo? Mais apertado. Se vocês querem mais largo, aumentem aqui dentro para que ele fique mais largo. Então ele vai crescendo conforme os pontos que vocês precisarem. Se tiver esse tear aqui, se não, não há necessidade, né, de fazer isso porque o tear não tem regulagem de ponto. Então para iniciar, nós vamos estar fazendo um nozinho aqui. É apenas um nó, tá? Só para poder estar segurando aí a nossa linha. Aqui é o prego 1, prego 2, que eles são parzinhos um do outro, em cima e embaixo. Esse primeiro não conta porque nós só estamos utilizando esse prego de cima só para segurar a linha. Então esse aqui não conta. Vamos a partir daqui. Vamos supor que vocês querem 10 pontos. Então vamos lá. 1, em cima e embaixo, que é para poder estar iniciando aí o nosso tear. Então aqui ó, 1, 1, 2, tá vendo? 3, 4, peraí. Nós vamos fazendo assim ó, em cima e embaixo, em cima e embaixo. 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então falta mais 2. Ó, tomem sempre cuidado aqui com a linha ó, que ela já estava saindo ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo? Aqui é o seguinte, usem a agulha de crochê a partir do número 3, que fica melhor para vocês estar pegando aí a linha, principalmente para quem está iniciando agora aí no tear. Peguem a agulha, coloquem aqui embaixo desses dois primeiros fios e aí vocês vão pegar a linha e aqui dê um ponto como vocês estão vendo. Se vocês vão fazer um ponto de barra, eu aconselho vocês pegar de dois em dois fios. Então eu venho aqui com a agulha embaixo desses dois fios, pego a linha, aqui como vocês podem ver tá? 1 e 2 pontos. Esse primeiro ponto que vocês acabou de pegar, vocês vão colocar dentro desse outro. Tá vendo? Aí ficou um ponto. Aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vão colocar a agulha debaixo desses dois fios, vai ficar um ponto 2, esse primeiro vai colocar dentro desse. E assim vocês vão fazendo dessa forma. Sempre vai ficar só um ponto. Tem um, dois e vai ficar assim. Se vocês forem fazer ponto de barra, eu aconselho fazer desse jeito, fica mais apertadinho. E vamos fazer assim até o final. Tá vendo? Já chegou aqui. Aí esse último aqui, ó, nós vamos fazer também. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Essa linha aqui, que era o nó, a gente pega ela, desfaz esse nozinho. Pega essa linha e passa por dentro desse ponto aqui. Aí fica assim. Aí vocês vão amarrar essa linha com a outra. E aí vocês agora podem já começar o trabalho de vocês aí, no caso, os pontos específicos do que vocês estão fazendo. Agora, se vocês não vão fazer ponto de barra, eu aconselho fazer parecido, mas um pouquinho diferente. E aí, no caso, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer o nozinho aqui, do mesmo jeito. Vamos fazer aí os dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dessa mesma forma. E aí, vocês vão começar o seguinte. Vai fazer igual o início do outro. Pegue aqui a agulha de crochê, coloca aqui, ó, embaixo dos dois fios. E fez um ponto. Ao invés de vocês colocar de novo a agulha em dois fios, vocês vão passar de um em um. Porque vocês não vão fazer ponto de barra, então, não necessita de deixar tão apertado embaixo. E aí, vocês vão fazer apenas de um em um, tá vendo? Passa a agulha embaixo de um fio só. Dá uma laçada e passa por dentro da argolinha. A agulha embaixo de um fio só. Pegue a linha e passe dentro da outra argolinha. E assim, de um em um. Podem ser que vocês venham a precisar desse, né? Até mesmo para fazer um cachecol. Cachecol sem franja. Algum outra coisa, algum outro modelo aí de roupa, de blusa, de casaquinho. E aí, não precisa deixar aqui tão apertado, né? Aí, aqui a última. Vocês fazem da mesma forma. Tirem esse nó aqui. Do tear. Desfazem esse nó. Pegue essa linha. Passe por dentro desse pontinho. E amarre essa linha na outra. Então, aqui, nós já temos aí o início para o nosso trabalho do tear. Tá vendo? Eu tenho certeza que ficou bem facinho a explicação. Não tá difícil. Lembrando que aquele primeiro que eu ensinei, ele fica mais apertado o início aqui dos pontos. Esse daqui, ele já fica meio que normal ali. Vai seguir certinho, né? O que vocês precisam fazer. Eu aconselho vocês utilizarem esse daqui para uma outra coisa que não precisa ficar muito apertado. No outro ponto de barra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? Dessa aulinha de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E me siga lá nas redes sociais, que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. Beijos. Até logo. Tchauzinho. Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista? Tchau, tchau.